Eu só quero uma recaidinha Aqui você tá filmando, tô só Compreendada É só uma sentadinha e vai vai, bebê Toma, vai Eu consigo mais ou menos, amigo Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai vai, bebê É só uma sentadinha e vai vai, bebê Toma, vai É só uma sentadinha e vai vai, bebê